olá meu povo vou mostrar pra vocês como é que eu faço a o retoque de raiz no meu cabelo tá aparecendo já aqueles insistentes branquinhos aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço aqui só o retoque zinho daqui a pinta que eu tô usando usa muito tempo essa daqui é light color aí eu uso 6.0 que é o castanho escuro aí o que é que eu coloco vem essa solução aqui nela nem eita caiu 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 vem essa solução líquida e vem a pomadinha aí eu vou estar na proporção misturando deixa eu colocar primeiro aqui a pastinha na minha vasilhinha eu não vou botar muito porque é só o retoque zinho aí está colocando só esse pouquinho tá já era para ter feito isso há bastante tempo mais e aqui é que eu vou colocar uma porçãozinha ela tá misturando ficou com essa consistência olha só parece um mingauzinho isso né aí tá assim eu vou estar retocando mexa por mexa só na raiz tá não vou tirar minhas luzes por enquanto não pronto meninas basicamente é assim que eu retoco olha vou passando o pincel só aqui na frente isso tá vendo tá vendo castanho qual foi mesmo que é isso ah castanho escuro aí eu faço só esse retoque aqui eu não lembro quando foi que eu fiz já faz bastante tempo eu sou meio relaxada para isso porque quando eu boto luz já é a intenção já é essa né é de deixar o o branco aparecer porque fica aparecendo que é luzes pronto é isso aqui tá vendo como fica aí depois deixar passar uns 40 minutinhos depois eu gostar hidratando ele aí eu volto para mostrar para vocês tá bom já tirei já lavei meninas olha aí como ficou lindo ficou bem escurinho como eu gosto aí agora vou fazer a minha hidratação para estar mostrando para vocês eu uso essa aqui que é para cabelos loiros é da lula legalmente loira eu não sei se você já conhece eu adoro ela é assim azul mas é só para quem tem cabelos loiros tá da lula aí com a paletazinha porque para vocês que não sabem não se pode por a mão na no produto né para não azedar aí eu coloco também essa amazônia é a glicerina em gel por assim ó não meço coloco eu gosto de colocar o bepantol que eu mostrei até no vídeo de acabados para vocês mais é acabou eu comprei no site eu vou tá gravando para vocês quando chegar de compras que eu tô aguardando uma caixa chegado meus produtos né e eu vou mostrar para vocês aí tem também esse olhinho aqui deixa eu colocar o olho para vocês esse aqui eu ganhei de uma colega de trabalho é da alta moda alfapaf é um olho eita para cabelos danificados dá brilho deixa o cabelo macio aí eu ponho também assim não tem uma quantidade exata eu acho que eu vou colocar mais é da hidratação da lula mais um pouquinho deixa eu tirar os óculos para mostrar para vocês como é que a gente faz aí ficou assim tá vendo isso aqui é para deixar o cabelo no tom platinado que eu não gosto de amarelo né aí eu vou tirar essa toalha meninas aí foi a hidratação foi a pintura do cabelo nesse vídeozinho pequenininho quem gostou de saber como eu faço no meu cabelo nos finais de semana pintura retoque hidratação produtinho que eu uso para manter a cor platinada é esse aqui legalmente loira da lola dá um joinha aí gente para me ajudar tá bom quem não é inscrito ainda se inscreve aí um beijo para minhas amadas e meus amados os antigos e novos no canal eu agradeço ao tempinho que vocês perdem olhando perdem ou ganha né olhando os nossos vídeos eu só tenho que agradecer a vocês tá bom pelo nosso sucesso um beijo pronto já hidratei coloquei minha toquinha depois é só enxaguar pentear porque eu não escovo e pronta para o trabalho amanhã agora vou pintar minhas belas unhas e pronto depois vou fazer um bolinho bom